Ziveu Asrier, 2 Na quarta-feira da semana seguinte fui para a aula de biologia, considerei nem ocupar o mesmo lugar, mas por força do hábito ocupei, a inscrição estava lá. Mas tinha algumas correções, o ogro tinha sumido, em seu lugar tinha um sapo com uma coroa, não entendia a mudança, enquanto divagava sobre a ausência do ogro. E em seu lugar a presença do sapo com coroa, o leve odor de perfume invadiu minhas narinas olhei para o lado e tive a visão da garota lindíssima, que jamais tinha visto na vida. Sentou-se ao meu lado, percebeu meu embaraço, com um sorriso iluminando seu rosto, perguntou-me com uma voz inesquecível, Olá, é você que sempre ocupa este lugar? Não, ocupei hoje só, respondi-lhe, é você quem faz estes rabiscos na parede, perguntou-me sorrindo, quais rabiscos? Perguntei-lhe dissimulando. Estes da historinha que você estava vendo quando cheguei, insistiu, nisso a classe já estava ouriçada com a presença da bela garota, até o professor perguntou-lhe se era uma nova aluna. Ela respondeu que era da turma de arquitetura e que estava repondo uma aula perdida, então, o professor a convidou para ocupar uma carteira mais à frente. Ela retrucou que iria ficar junto com o seu colega, e em seguida se corrigiu, vou ficar junto com o meu amigo, engasgou-se. Desviei disfarçadamente, o olhar para seu caderno aberto na primeira página e pude ler Ziv, quase ao mesmo tempo dela dizer meu nome é Ziv, e qual é o seu nome? Eu sou José, respondi-lhe, nome judeu, você é judeu, perguntou-me, como Charles Chaplin disse, não tenho esta honra, respondi-lhe. Trocamos várias impressões e informações durante a aula, mas não tocamos mais no assunto referente às inscrições na parede. Conversamos animadamente o tempo todo, ao fim da aula, ela me perguntou se estava de carro, ante ao meu balançar da cabeça negativo, me ofereceu uma carona. Declinei alegando que morava perto do cursinho, nos despedimos beijando-nos nas faces e ela comentou, você é uma pessoa criativa, gostei de você, e me beijou a face de novo. O que me deixou anestesiado, na noite gelada de São Paulo, com ventos canalizados pelos edifícios e garoando fino, subi pela rua Tamandaré. Na altura da rua Castro Alves, na calçada esperando o farol abrir para atravessar a rua encurvado pelo frio, que a sarja da minha jaqueta jeans era incapaz de proteger. Escutei uma buzina levemente tocada, olhei na direção, e a linda garotas e vim num puma branco me acenou. Fiquei parado no meio da rua e respondi-lhe o aceno sem muita convicção, e atravessei a rua, desaparecendo na noite gelada e úmida de São Paulo. Nunca mais a vi, acho que no desenho o sapo com coroa era só e apenas um sapo mesmo. Conto da época do cursinho, Zivio As Rê, 2, narrado, reescrito por José S. S. Almeida, 18 de outubro de 2014, Música, acervo livre YouTube, foto, acervo Google barra Google Earth, software, MS Movie Maker, narração, Bing. Música, acervo livre e